Falando em Natal, uma apresentação especial de fim de ano movimentou uma escola na manhã dessa quinta-feira em Governador Valadares Comunidade Escolar reunida para prestigiar o musical fruto de uma iniciativa desenvolvida durante o ano letivo A Alessandra Garcia e o Elton Cunha acompanharam de perto essa iniciativa e a reportagem está aqui, pode balançar Tudo começou em um sonho Que coube centenas de outros e uma mistura de sentimentos destacados nos rostinhos de quem apresentava, organizava e prestigiava a apresentação do musical Um Sonho de Natal da Escola Professora Alveso Dai no bairro Santa Rita em Governador Valadares O que você apresentou e como você se sentiu? Eu senti, mas a música é muito boa Você ficou feliz? Fiquei feliz Eu ficava muito feliz Porque chegou o dia da minha apresentação de Natal O espetáculo, que está na segunda edição fez uma adaptação do livro Um Sonho Mágico de Criança da autora Thaís Agostini e encerrou o ano letivo da escola Enquanto a personagem principal dormia tudo o que se passava nesse mundo fantasioso era contado Esse musical de Natal é uma culminância do projeto institucional e também dos projetos didáticos que são projetos envolvidos à leitura e com a revitalização da sala de leitura na escola, esse livro veio à tona e trouxe esse sentimento de leitura para nós Então nossa escola hoje é uma escola leitura e a gente quis envolver isso nesse musical envolvendo o clima de Natal, esse clima de solidariedade, de união, de amor e aí nós envolvemos isso tudo na leitura junto com esse clima do nascimento do menino Jesus A comunidade lotou o espaço Ninguém queria perder nenhum momento Tudo registrado na memória humana e nos celulares Jamila foi uma das mães que foram tietar os filhos No caso dela, tietagem tripla Pra mim é muito gratificante, né? Meus três filhos são portadores de autismo do TEA Então assim, pra mim a expectativa é muito grande ver eles fazendo a apresentação porque alguns anos atrás nenhum deles apresentava nada Eles não faziam coreografia nenhuma Então hoje poder ver eles dançando, poder ter vido eles desenvolverem pra mim foi muito gratificante A avó e pai também explodindo de orgulho do pequeno deles durante a apresentação É maravilhoso o espírito de Natal, né? Ver essas criançada toda aí, animada Isso nos proporciona muita felicidade, muita esperança pro futuro É muito emocionante, né? A gente estar acompanhando o processo Acompanhando o passo a passo Estando sempre presente E acompanhando essa apresentação maravilhosa Foi uma coisa bem apresentada Muito... A gente fica até sem palavras, não é pra dizer? Mas foi tudo perfeito Falta explodir! Com certeza! Pra todo esse espetáculo acontecer Foi montada uma verdadeira força tarefa Mais de 100 servidores e 500 alunos Ficaram engajados nesse projeto Que começa a ser planejado logo no início do ano Ensaios, figurino, toda a logística ali com a decoração De como que isso vai ser contado Acontece exatamente no segundo semestre deste ano O projeto institucional, ele já fala que nós estamos gestando Quando você está em gestação, você está à espera de alguma coisa E quando chega nesse momento do Natal, essa criança nasce E a gente já envolve isso com o nascimento de Jesus Então gestando o sonho, alcançando metas E nossa meta maior é o aprendizado E hoje a gente está sentindo isso com toda a nossa comunidade escolar Nosso corpo docente Todas as crianças juntas Então assim, são mais de 500 crianças envolvidas nesse momento Com todos os servidores, nada mais encantador que isso Como todo ciclo que se encerra Traz recomeços desconhecidos e inevitáveis As alunas Grace Kelly e Melícia Se emocionaram muito Durante a última apresentação delas na instituição de ensino Esse é o último ano delas na escola É que tudo que eles ensinaram para nós Não tem como esquecer E os nossos momentos bons que nós passamos com eles Não tem jeito de esquecer Eu fiquei muito emocionada Eu vou sentir muita falta deles Eles foram umas pessoas especiais para mim Porque eles me ensinaram tudo que eu não sabia E eu tenho certeza que tudo que eles me ensinaram Eu vou levar para o resto da minha vida Ah, é legal A emoção faz parte Faz parte desse processo todo, né Da vivência, do que aconteceu durante o ano Das relações, né Dessa ansiedade de ter que se apresentar Preparar a roupa, preparar o cabelo Isso é lindo Essa fase é a fase boa do ser humano, né Quando a gente perder essa emoção aí Essa ternura Aí já não vai ter mais sentido de viver, né